O Futset, ou Futebol Society, ganha mais adeptos a cada dia. Agora, o foco é na base. Garotos estão tendo a oportunidade de mostrar seu talento no primeiro campeonato da modalidade no estado do Piauí. A expectativa é que a gente consiga, aos poucos, alcançar, eu diria até o sucesso que a gente tem hoje no adulto, no profissional do Futset no Piauí. Então a gente está dando o start agora, a gente vai iniciar essa competição com três categorias, sub-11, 13 e 15, tentando aos poucos, como a gente sempre costuma falar, dando um passo de cada vez, tentando atingir o sucesso que a gente conseguiu no adulto. A garotada não se intimida e faz questão de mostrar que talento não tem idade. Eu estou achando bom, um negócio muito agressivo, muito bom aqui nesse time. E eu ia correr atrás para não ser campeão. Tive essa oportunidade de jogar aqui no River, aí eu vim, foi muito bom. Está aproveitando bem? Estou. E os pais? Esses não desgrudam os olhos, torcem e se orgulham de cada movimentação dos garotos no campo. É gratificante, né? Porque ele se sente bem com a bola nos pés, gosta muito de jogar, então sempre que eu posso, eu faço todo o esforço para me levar ele para os jogos. É muita emoção, né, cara, ver o sonho dele de querer ser jogador e estamos aí torcendo para ele, né? Ele seguir em frente e nessa luta aí estamos juntos para ajudar ele até o fim. Os técnicos sabem da responsabilidade de treinar a molecada e apontar futuros talentos. Estrutura dessa, uma competição bem organizada, a Federação Futece está de parabéns pela iniciativa, a primeira competição, ok? Que também vai dar o campeão e o vice, vai dar o direito de representar o estado, o desafio Piauí-Ceará. Então é uma experiência muito boa, muito gratificante. Nós somos carentes desse tipo de competição, desse modelo, de jogo, de modalidade. Então para os meninos é uma experiência muito boa para eles. Aqui está abrindo as portas para as pessoas grandes, as pessoas que são boleiros, ver os talentos das crianças, né? Quer dizer, é uma porta, mas uma porta aberta, né? Graças a Deus a gente tem qualidade, tem talentos, né? E a gente busca o melhor para eles, né? Esse é o pontapé inicial e a Federação pretende realizar mais eventos para incentivar os novos talentos do Futece. Vem muita gente para estigiar os meninos, isso traz uma atmosfera muito legal para a casa, para a modalidade e para eles que estão jogando, né? Isso é muito bom, eu confesso que superou as minhas expectativas por serem amistosos.